Olha que coisa linda da natureza. Eu estou aqui num lugar chamado Fazenda Tanques. Nos tanques, foi daqui desse lugar que eu saí. Aqui é minha terra de origem. Aqui é meu lugar de origem. E, para mim, é uma benção muito grande de Deus estar passando por essas terras novamente, com meus 52 anos. Quando saí daqui, eu tinha 3 anos de idade. E agora Deus me trouxe de volta às minhas origens. Já estou na véspera de viajar e estou contemplando o lugar de onde eu saí. Que, se eu pudesse, eu não teria saído daqui nunca. Aqui é um lugar chamado Tanques. Tem muita beleza aqui no meu Ceará, para ser explorada, né? A qual eu nunca me canso de falar nos meus vídeos, que eu tenho muito orgulho de ser uma cearense. Esse é o meu Ceará. É isso aí, galera. Show!